Primeiro jogo à frente da seleção, o Fernando Diniz obviamente falou sobre o Neymar, agora vocês vão discutir sobre o Neymar. Vamos ver o que o Dinizão pensa sobre o menino Ney, roda aí. O Neymar, ele é um talento, ele é um tipo de jogador que demora muito tempo para ser outro, muito tempo. O cara, ele é muito especial, eu já vendo de fora, eu já afirmei várias vezes isso, é muito fora da curva, mas é muito, muito, muito fora da curva. É um dos grandes jogadores da história do futebol, essa é a minha opinião, independente do que ele vai ganhar para frente. E eu, de fato, acredito que a página mais bonita tem que ser escrita, porque ele merece que essa página seja escrita. Eu sou uma pessoa assim, eu acho que vocês me veem como uma pessoa séria e com um grau de profundidade alto, que eu trato o futebol com toda a minha vida. E o Neymar é uma pessoa que merece muito respeito para quem conhece ele na intimidade, porque por mais que vocês acham que conhecem, vocês não conhecem, vocês vão conhecer uma pessoa a partir do momento que você tem uma convivência mais íntima, mais profunda. E ele é uma pessoa tão boa como ele é como jogador. É um cara bom, um cara generoso, um cara que sabe compartilhar com os companheiros as coisas. Se você perguntar para qualquer jogador que trabalha com ele, eles vão falar que ele é um cara extremamente positivo. Então eu espero que nesse processo que a gente vai ter junto, que ele consiga, de fato, se reconectar com ele mesmo, e ele ter prazer e alegria de jogar futebol, que com o futebol ele não tem nenhum tipo de problema. A bola e ele foram feitos um para o outro com toda a certeza. Diniz encantado com o menino Ney. E aí, Bacégio, você acha que o Neymar tem que continuar sendo chamado aí, mesmo jogando lá no Al-Hilal, na Arábia Saudita, está tudo certo? Continua chamando o homem? Eu acho que para o Fernando Diniz ter o Neymar como aliado, como uma espécie de auxiliar até dentro de campo, é fundamental para esse início de trajetória dele à frente da seleção brasileira. O Fernando Diniz fez ligações para o Neymar, explicando que contava com ele. A gente sabe que teve aquele burburinho, pô, o Neymar será que joga mais uma Copa? Ele não está com muito tesão de jogar uma próxima Copa? Agora já mudou, muito pelos papos que o Fernando Diniz tem tido com o Neymar. O Neymar deve ser titular hoje, mesmo estando ainda longe da forma física ideal. O Neymar tem futebol, tem leia para queimar, é o principal jogador dessa geração e deve sim ser muito importante para o Brasil nessas eliminatórias. Agora, ele também precisa entregar, né? Porque com moral ele está, com treinador, está recebendo um carinho imenso da população paraense, agora ele precisa começar a entregar. E aí, Salazar? Para mim é uma grande decepção essa declaração do Fernando Diniz. Tem uma coisa que eu sempre vou ter uma suspeita por informação e porque é algo que acontece desde lá da época do Pelé, né? Será que o Fernando Diniz tem o poder de não convocar o Neymar? Você acha que ele vai chamar de perninha? Não, será? Será que ele tem esse poder? Porque hoje, gente, o futebol é negócio. Hoje, tem muita gente que investe dinheiro na seleção brasileira. O que é o Neymar lá? Sim. Isso acontece, ó, há muitos anos. O Santos, quando viajava com o Pelé e fazia excursão, era um valor com o Pelé e um valor sem o Pelé. A gente sabe disso. Então, eu não sei até que ponto um técnico de seleção brasileira, qualquer um, tem a autonomia para falar, não vou levar o Neymar. Eu não sei até que ponto. O Diniz, ele é um cara muito honesto. Se ele falou aquilo, eu acho que ele pensa exatamente aquilo. Também acho. E aí, eu não concordo. Eu não concordo. Será que a gente tem que ficar insistindo? O Neymar foi disparado, o melhor jogador dessa geração, disparado, assim, anos luz na frente do segundo. Mas até que ponto ele ainda agrega? Dentro de campo, eu estou falando. Até que ponto? O Neymar joga numa liga de segundo escalão na Europa há seis anos. Agora, ele vai para a Arábia Saudita. Não é nem para a Arábia Saudita, perdão. É a Arábia Saudita. Ele vai para a Arábia Saudita, qual é o nível? O que esse jogador quer para a carreira dele, para o futuro dele, indo para a Arábia Saudita com 32 anos de idade? Ah, outros craques também estão indo, estão indo em final de carreira. Então, assim, está na hora, na minha opinião, da seleção virar a página. O Neymar é o grande jogador. Teria muita lenha para queimar, mas para mim, passou. Está na hora da seleção virar a página e seguir sem o Neymar. E olha só, agora é a hora de dar aquele recado mais do que especial para você que está acompanhando.